Oi, gente, aqui é a Ebi. Como vocês estão? Estão infelizes, mano? Porque eu estou infeliz e hoje a gente vai ver uma coisa incrível. Forra, rapaziada! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Me solta! Gente, é o seguinte, eu tô com essa cara de sono, com essa voz de sono, porque eu realmente acabei de acordar. Nossa, eu pareci muito cagada nesse vídeo, parça. Você é cagada, naturalmente. E eu tô falando com você. Olha pra mim. E eu, cara. Fecha a p***, guarda o banheiro, que tá fedendo pra desgraça. Que porra! Sebi, tô chorando. Tô! Sebi, 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 sebi! Decidi comprar um iPhone novo pra ele, né? Pra ele ficar feliz. Porque isso foi um ano muito especial, assim, meu amigo Gabriel, porque ele veio pra São Paulo e veio mais ou menos em abril, febru... Março, abril, março, febru... Eu tô com a sua voz? Cala, para! Para, 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 para de falar assim! Meu Deus do céu! Para! E agora? Para! Para, senão tudo, velho! Você quer essa voz, você não quer mais jogar no seu caso, vamos sério! Por que o perfil de Rondiex? Vem, porque ninguém mais tem. Minha amiga, foi dois anos pra achar outro, velho. Nada melhor do que fazer o especial de 5 milhões de inscritos ao lado desse cara. 11 horas de la noite! Mano, tá de noite! Esse cara é meu pai, meu irmão, meu futo! Não é irônico! Eu sou a benção e mesmo! Vamos procarim! Nossa, tá frio aqui! É mentira! É verdade! É sério! É verdade! Abre aí, pô! É sério! Abre aí, pô! É pra mim? Não, é pra Jesus! Você tem que jurar de dedinho que é pra mim! Nossa, parece um tolete de arco-íris! Gabriel, você tá me irritando muito, velho! Você vai me bater? Você vai me bater? Não gosta de mim! Você tá me irritando muito, velho! Você vai me bater? Gabriel, você tá me irritando muito, velho! Você vai me bater? Você vai me bater? Mano, você tem que continuar, pô! Eu juro que... Você vai me bater? Continua, você vê! Você vai me bater? Saco, velho! Eu juro que você vai me bater? Eu não esqueci, cobrirão! Sei lá, velho! Eu tava querendo conversar com você e talvez você tenha que voltar pro Rio, porque eu não sei como você vai ficar em São Paulo. Tá, você quer voltar pro Rio? Foi o que minha mãe sugiria de mim. Sua mãe falou isso? Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! Ah, deixa a câmera aqui, safado! Pai, nossa, que está... Ah, não, não, não. Fala, Bovita! Obrigada, obrigada, Bibi Show! Quero agradecer a todos os Bipalover! Ai, ai, a cada uma! Você já deixou o like? Se você não deixou o like, você sai imediatamente desse canal. Eu claramente tô precisando voltar pro colégio. Ai, olha aí esse! Olha, olha! Olha! Ouviram? Os fogos já é difícil? Tô colocando os fogos porque nós somos muito corajosos. Tô na maior fome. Que horas que a gente vai comer? Monarica menor. Shhh, escuta, escuta, escuta. Ah, meu! Já doendo! Peraí licença, qual que é o problema aqui? A pessoa acaba de telefonar, pede pra diminuir barulho e se esconde. Olha, vocês são sordos, vocês são mal educados. Primeiro que você tem que bater na porta, né? Eu bati na porta, ela abriu sozinha. Eu tenho certeza que a minha música não teria chegado até o Rezende se eu não tivesse me esforçado um ano postando vídeo todos os dias. Tudo começou! Ficou bom! Em que momento eu cresci que meu rap... Não avisei minha mãe, não falei que não era mais pra comprar da Barbie. Qual a graça de se machucar agora? Para lá ver como se foi a última vez em sempre! Você e eu Você, você e eu Muitas falam bobagens de você Pra que vai se ofender? Eu tô de olho Nessa espirra Que tá no grau, tá no grau, tá no grau, grau E aê, DG, escama só de peixe! Uai! A mais feia tá na mãe. Que piada, merda, cara. Só um selinho. Um selinho só. Não. Fico melhor! Aaaaaaah! O que você achou da minha decoração de Natal? Olha o que você fez com a minha vida. Você tem noção do que você fez com a minha vida? Sim, mano. Eu sei que mudou muito, mais. E toda vez que a gente sai Você vem logo atrás O crush me abraçou E sentiu o peso Tô, 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 tô Se alguém fala alguma coisa com esse vestido Eu vou descontar do seu salário Ah, vai ser. Que nojo! Parece o vômito do bebê gigante Ah, haha, Road to Street Por quê? Eu começo a maçar mal. Você pode morar muito bem aqui visitar sua família de vez em quando tá ligado não parece é muito profissional é mais ou menos talvez você queira ser meu país não aqui tá aqui tá aqui tá a minha mãe já falou que vai estar ao show e você continua em cima da assa qual seu problema velho? canta filho! esse tom não é meu não tem que pôr no cara aqui pôr no cara aqui alô som alô som alô som alô som alô som envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez Olha, ela tá virando mais lá, hein, Mona Só que ao mesmo tempo, tipo, tá bem mole, né? Tá desgrudando a parede já que eu tô sentindo, ó O que que foi isso? O amor não vai deixar ela vir Tá dizendo que tudo que a gente fez até agora Foi uma porcaria Não, mano, não foi uma porcaria Você acabou de falar que foi uma porcaria Mano, eu tô falando que deveria ter sido melhor Só isso, velho Essa gordura, pobada É, gorducha Tá ficando rosa Mas não é pra ser vermelho, corante, mãe? O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O quê? Pariu, velho O que que você comeu, viado? Nossa, que cheiro de bosta, Gabriel Metade do seu tempo você tá dedicado a outra coisa Que não vai te levar a nada Uma boa menina faz assim Luísa! Amar você de longe é tão ruim Te quero ao vivo e acolhe isso aqui Qualquer outra pessoa que fosse Ou não me divertiria tanto quanto você Ou não conseguiria produzir tanto quanto você, velho É assim! Agora É assim! Agora vamos ver se você repete isso Menino, eu basiquinha toda Tá igual, né? Ai! Nossa Fecha! Fecha! Tranca, tranca Tem uma luz ali A luz ali, velho A luz ali, velho A luz ali, velho A luz ali, velho A mãe que é baixinha, gorducha e dentuça Porra, só que ao mesmo tempo geniais Oh, 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 oh! Eu fiz slime! Eu fiz slime! Ficou legal, seu! Aham, papo não perdeu a amizade, né? Eu estou conhecendo agora. Eu não quero perder. Ficou ótima, hein? Contrata a Bibi, hein? Não tomou a casa, velho! Por isso que eu estou fazendo? Por isso que eu estou fazendo? Agora, senhoras e senhores, Estamos a apresentar a música. Ah, eu estou apresentando aqui o meu show. Eu sou bonita, sou, e vim para a causa. Sou basiquinha, sou, e vim para a rebola. Rebola, rebola, rebola sem parar. Eu vou strambar na tua cara assim, ó. Tem vídeo para gravar aqui agora. O que a gente vai gravar? Meu, eu estou falando com você. Você está surga. Aqui é show de talento. Uai! Inclusive, eu queria estar na cozinha comendo, mas não estou. Mano, você está chorando real, velho. Mano, eu estou com medo, velho. Ai, eu estou gostando. Você está com medo, velho. É óbvio. Gabriel, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu que o vi. Gabriel, coisa mais normal que a gente... Um beijo para vocês. Tchau. Um beijão para todos vocês e valeu. Tchau. Um beijo para todos vocês e valeu. É isso. Um beijo para vocês e valeu. Tchau. Um beijo para todos vocês e valeu. Tchau. Falou, tchau. Um beijão para todos vocês e... Falou, tchau. Um beijo. Até amanhã. E valeu, tchau Valeu, tchau E tchau, tchau É isso, melhor pra todos vocês E valeu, tchau E é isso, um beijão pra vocês E valeu, tchau Valeu, valeu Um beijão pra todos vocês E valeu, tchau Um beijo pra vocês, até amanhã E valeu, tchau Tchau Valeu Tchau